Vamos para o acampamento e vai ser incrível, aprenderemos a beijar Uhul! Olhem esses perdedores gritando no ônibus Vocês ouviram? Eles querem aprender a beijar Perdedores! Eu já aprendi a beijar Não só você Eu também tô aprendendo, não é Laila? Max, um beijinho no ar só pra vocês Eu também tô aprendendo, não é?